Quando você for escolher um candidato, não é só votar e acabou. Se ele der uma opinião errada, é como se você estivesse falando. E esse peso vai ser carregado pra cima e pra baixo. As pessoas vão olhar como se a culpa fosse sua. O pior é que vai ser mesmo. Conheça bem seu candidato pra você não passar por isso depois. Pense bem antes de votar. Você é responsável pelos políticos que escolhe. TSE. Justiça Eleitoral.